Finalmente chegamos em The Harvest, primeira faixa do álbum Captors E como nós falamos na introdução desse álbum, o que nós vamos fazer aqui é olhar para cada uma dessas músicas E aí, primeiramente, ver o que elas têm a dizer por si mesmas, entender a mensagem que está sendo passada na música E então ligá-la, fazer uma conexão entre a mensagem da música e um captor Algo que pode aprisionar o homem em certa circunstância e impedir que ele progrida Faça a progressão necessária para o desenvolvimento da sua vida Portanto, olhamos agora para The Harvest, vamos entender o que essa música fala Basicamente ela começa com uma marcha, sons pulsantes e já entra o Nick gritando Falando da precariedade de uma certa situação e da necessidade de pessoas para ajudar E para botar em prática aquilo que é necessário para completar essa missão Então entra o Steve com uma voz, com uma distorção de rádio, chamando literalmente as pessoas Ele diz, o mundo, as pessoas em geral vão dizer que nós somos todos, que nós somos bobos, que nós somos idiotas Mas a minha mensagem não é de carne nem sangue Isso é uma referência a Efésios, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue Mas contra principados, contra potestades das regiões celestiais Paulo não coloca a culpa da dificuldade da vida ou da dificuldade de se completar uma missão No outro, em outro ser humano E também não é a culpa completamente nossa Especialmente quando o nosso coração está aberto e sincero para completar a missão em questão A culpa, e aí a missão em questão, é uma missão que não é terrena, é uma missão transcendental A culpa da falha dessa missão ou de impedimentos para essa missão Porque na verdade, no Antigo Testamento, não vou me lembrar exatamente o livro Diz, ajuda Deus quem impedirá Então se é uma missão transcendental e é uma missão divina, é impossível ela falhar por completo Mas podem haver resistências, como por todo o Novo Testamento nós vemos e no Antigo também Então o que faz as resistências para a missão são coisas espirituais E o Steve diz justamente isso As pessoas vão achar que é bobeira Mas é isso, não são coisas físicas, nós estamos lidando contra coisas espirituais E ele chama pessoas para se aplicarem a isso E no pré-refrão ele questiona sobre com o que nós temos passado mais tempo Ele fala, será que o nosso pé, as nossas pernas sentiram a dor de trabalhar no arado Será que o solo foi trabalhado por nós Ou será que nós estávamos simplesmente descansando e fingindo que nada acontece E ele entra no refrão falando que nós estamos fazendo uma passeata com o nosso tempo Olhando sempre para nós mesmos e fazendo os nossos envolvimentos egoístas Correndo contra o relógio enquanto o dia passa e as horas se esgotam E aí no pré-refrão eu estive em volta falando Se apenas eu conseguisse ver as coisas através dos seus olhos O senhor geraria, poderia ser gerada então uma chama no meu coração E considerar como perda tudo aquilo que eu abri mão em amor à cruz O que ele fala faz referência ao que Cristo disse Todo aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me Então por amor à cruz, por amor a Cristo Eu decidi deixar para trás algumas coisas Mas pode ser que o meu envolvimento egoísta ainda esteja de olho nelas Mas Cristo também diz que aquele que põe a mão orada e olha para trás Não é digno de mim Portanto o que o Steve quer Além de não ficar a sua vida gastada com coisas dele mesmo, egoístas Além disso ele também quer deixar tudo isso para trás com alegria Com desapego, ele não quer amar aquilo que ele deixou para trás Porque é muito possível você desistir de uma certa situação Mas o seu coração ainda está preso lá Ele não quer isso, ele quer se dedicar a essa obra Assim o Nick finaliza a canção falando Ouçam agora a voz do Mestre A Seara é grande Mas os trabalhadores são poucos Ele termina com a precariedade da situação Mas com uma certa esperança Porque tem trabalhadores E o Mestre está chamando E é a gente do Deus que impedirá Se o Mestre é Cristo É impossível que dê errado Pois bem então De que captor essa primeira música fala? Qual é o conceito? Ou então qual é a circunstância Que pode prender o homem e impedir o seu progresso? A temporalidade Eu diria Tudo que o Steve trata aqui O Steve basicamente é quem escreve as letras do Wolf Tudo que ele trata aqui É sobre como nós gastamos o nosso tempo E uma coisa terrível sobre o tempo É que ele Como é que se fala em geografia? Ele é um recurso natural não renovável Então você gasta o tempo E ele não volta E nem para Como diria o filósofo Cazuza Não para E a grande questão É saber se nós estamos cientes De como o nosso tempo tem sido gasto Porque a forma como gastamos o tempo Pode nos prender em situações muito deploráveis Por exemplo Se eu gasto muito do meu tempo E isso inclui também energia, esforço Em um relacionamento Que claramente não vai para frente O que eu estou fazendo é Me colocar numa gaiola Se eu gasto 80% do meu tempo livre Numa tela de um celular O que eu estou fazendo É me colocar num presídio Numa jaula E impedir então o progresso da missão Impedir que Criar impedimentos no caso Não impedir finalmente Mas criar impedimentos Para que Aquilo que eu vim fazer Nesse mundo Não aconteça Como você tem gastado seu tempo Davi diz no Salmo 16 Que Ao lado do Senhor Tem alegria e sem fim E eterno prazer A sua direita Mais vale um dia Nos átrios Do Senhor Do que mil Em outro lugar São mil Eu acho que ele fala mil Muitos em outro lugar Mas vale um dia Nos átrios Do Senhor O tempo tem muito mais valor Quando ele é dedicado Aquilo que mais tem valor Em toda a existência E o que mais tem valor é Deus Portanto Eu espero Do fundo do meu coração Que o meu E o seu tempo Sejam gastos Da forma correta Para atender o chamado Que o Steve fez De viver Para Cristo E fazer a sua vontade E assim Ser completo Ser aquilo que Nós devemos ser Obrigado Por estarem por aqui Espero que voltem mais vezes E até a próxima semana Tchau 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 Tchau